A educação para nós não é só aquilo que ocorre na escola, é a educação que conscientiza, que leva as pessoas a serem humanos, a construir as coisas juntos. A gente tem que fazer uma leitura de todas as falas das crianças e ver através dessas falas o que eles realmente querem e junto com eles passar a construir um processo de participação que o aluno se torna realmente protagonista, porque os professores levam em consideração os parâmetros curriculares, levam em consideração os direitos de aprendizagem, mas antes de tudo, os alunos, a fala dos alunos. Em posse disso, eles, junto com os alunos, determinam qual vai ser o conteúdo que eles vão estudar. Aquilo que alguns têm teorias, em teorias, é difícil ele indicar a prática na qual ele se baseou, a gente conseguiu a fazer ali na prática. Isso não quer dizer que nós solucionamos os problemas, mas nós encontramos o caminho e o aluno é o grande parceiro nosso nessa construção. O aluno é ouvido, o aluno é escutado.